Ação! Foi! É um comédio, por que você não fala? Daniel, estamos aqui em Hollywood com vários artistas, vários atores do cenário mundial. Vamos começar mostrando pra vocês aqui Arnold Schwarzenegger, com essa carinha dele toda rasgada. Não tem cara de mal assim, mas ele a gente voa, né? Tem que filmar assim, né? É, melhor, melhor, né? Quem? Tem hora que dá uns brancos, mas esse é o Silvestre e o Stallone. Silvestre e o Stallone, logo atrás Daniel. Ele está pronto pra ir pra festa? Está pronto pra ir pra festa, sem briga hoje, logo atrás. Beleza? Não vai esquecendo não. Ok, vai lá, vai lá. Aqui são duas Creuza. Opa! Olha lá. Olha lá, Marcião. E aí, Daniel? Vai mostrando a galera pessoal. A gente é um povo indiano. Esse aqui é Rob Williams, Daniel. Gente boa também. Gente boa também. É, aquele que faz muitos filmes. Steven Spielberg. Aqui é meu amigão, Steven Spielberg. Gente boa. Conversa com ele aí, como é que ele está? Hã? E aí, Steven, como é que você está? Tudo bem? Eu estou muito bem, e você? Tudo bem, beleza. Valeu, é um prazer estar aqui, hein? Um dos favoritos da molecada. Eu já tinha mostrado aqui, olha. Marcião. Um saquinho pequeno. Gente boa. Vai lá, Turmelho. E aquele trem ali é grande ou pequeno? Ah, o negócio é... Dá licença. Estou devendo. Ok, beleza. Olha, tudo bacana aqui, Daniel. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a turma indiana que a gente não conhece muito, mas vale dar uma mostrada ali. Beleza. Vai lá, Marcião. Pode ver que você está dando um pouco indiana aqui. Vou mostrar agora um negócio interessantíssimo aqui. Incrível, Rob. Vou sair de baixo das pernas dele, Daniel. Vai lá. Quero ver, Marcião. Fala, Marcião. Fala, Marcião. Cadê você, Marcião? Fala, mano de sol. Fala, ó. Fala, garoto. E este é um mais fascinoso Hulk. Baixo das pernas do Hulk, hein? Ok. Aqui é a foto que todo mundo tão limitado. O que está aí, Daniela? O Marcelo tem a Goldberg também, hein? Tá uma fila aqui, não é? A melhor a gente bota no seu roof, tá beleza? Beleza, o Big Carys, tá daí? Big Carys A gente vai de perto, Marcos, um pouquinho aí A carinha dele E aí, Marcião, fica aí, Marcião, cadê você? Você e o Jim Carrey? Você de papagaio ou de pirata do Jim Carrey? Vai lá Você A Goldberg Ok E aí, Marcião? O que tem pra falar mais aí? Uma bela atriz A gente fica meio perdido aqui, cara, nesse cenário O cenário mundial aqui dos filmes de Hollywood Ok, beleza Vamos mostrar o Schmeck Fazer um ator pro seu menino, Daniela Aê, Marcião É de verdade, vamos tentar, hein? Vambora Aqui O Daniel Ah, minha motoca tá aqui O que é isso? Meu palhaçada Pera aí O que é isso aí, mano? E eu que tô usando isso? Ó, o Nicolas Cage também, Marcião Vai lá, Marcião Olha lá, Marcião Olha lá, Marcião O que é esse camarada, hein, Marcião? Gente boa, Nicolas Cage O que é o cara aí? Tu sabe pilotar a moto, Marcião? Vai entregar a pista com isso aí? Ah, garoto Vamos lá, Marcião E não sai da moto, olha o detalhe, Daniela Ah, espagato, rapaz O Nicolas Cage, chega aí, Marcião Boa Isso aí Marcião, vem lá Dá um abraço no Nicolas Cage Sorry Olha lá, Marcião Do lado ali Valeu, Nicolas Ano de atuação é no último filme Qual foi o último filme? Aquele filme é A Volta do... 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 Esse é o Daniel, ó Ajudando a gente aí Valeu aí, galera É o seguinte Muito legal Aqui a companhia do Márcio Aqui em Lotes No Batembe Tussou E essa galera famosa Me brincou com as queixas aí Mas é tempo que eu não ouvia Mas vamos aí Valeu, Marcião Bacana Valeu